Fala galera, beleza? Junso aqui com mais um vídeo no canal rapaziada E hoje mais um vídeo aí, notícias top aí do mundo dos games E mano, hoje o bagulho é louco, beleza? Então deixa aquele likezão no vídeo aí, fortalece Segue a gente no Instagram, vai tá na descrição aí, segue a gente lá Custa nada não, dá essa fortalecida pra nós, meu garoto Que hoje a notícia é pancada e a notícia é boa pra galera do mundo dos games aí No estilo FPS aí, daquele jeitão, beleza? Então vem comigo galera E hoje a gente vai tá falando aí de um novo Call of Duty Sim rapaziada, como assim Junso? Você postou um vídeo recentemente aí falando de Call of Duty O novo na verdade aí, o MW2 né? Mas hoje já é outro Call of Duty Então senta aí, deixa o likezão, eu vou explicar tudinho nesse vídeo pra vocês Então preste atenção aí mano, que a franquia não para de crescer meu irmão Quanto a concorrência só ladeira abaixo aí com seu lançamento 2042 COD vem aí cada vez surpreendendo mais meus velhos E é mais uma surpresa aí boa pra gente que curte aí a jogada nessa pegada aí, beleza? Então vamos lá galera, assim, foi anunciado aí recentemente Teve até gameplay que a gente trouxe aí no canal do anúncio aí do novo Code aí Que vai lançar agora dia 28 de outubro, que é o MW2, certo? Que tem o single player, multiplayer também Né? Aquela pegada bacanuda que a gente curte Porém agora, recentemente aí teve alguns vazamentos galera De alguns Lineakers aí, né? Sobre um novo, outro Code já, tá? Que vai ser lançado aí em 2023 E será Free to Play Sim, como assim Jones? Mais um Code velho? Bagulho, que loucura é essa? Pois é galera, vou explicar tudo aqui Seguinte, vamos por parte aí MW2 aí, vai ser lançado agora em outubro, certo? Já foi anunciado o novo Warzone 2, ok? E também já foi anunciado aí o Warzone Mobile pra 2023 Certo? E agora temos aí essa notícia de um novo Code já sendo desenvolvido há muito tempo aí Segundo os vazamentos 100% Free to Play Numa pegada de Escape from Tarkov Sim, esse jogo que vocês estão vendo de fundo aí É o Escape from Tarkov gameplay, tá? Por isso que ele tá de fundo E a gente tá falando de Code e tem essa gameplay de fundo Porque A franquia aí está trazendo aí um É basicamente uma continuação Entre aspas aí Do novo MW2 Porém, rapaziada Vai ser um jogo Separado É uma continuação Porém, separado Como foi aí O Warzone do MW 2019 Certo? Vai ser jogo separado E esse Free to Play E numa pegada realista Tática aí De chute looter Aí no bagulho Muito louca, manos Beleza? Inspiração total aí Escape from Tarkov Que isso é muito bom Por quê? Escape from Tarkov Ele só tem disponibilidade aí no PC Certo? É um jogo muito tático E realista Top zero aí Não é um Battle Royale E sim, é um jogo aí de extração Onde você tem que fazer algumas missões Onde você tem que fazer alguns loots E obviamente sobreviver É... A tudo isso, manos Então É uma pegada muito louca É um jogo super top, mano Porém, ele só ainda Além dele estar só em beta Né? Não chegou nos consoles ainda E o que é bom Desse novo COD Entre aspas Tarkov Vamos dizer assim Nesse vídeo Pra vocês entenderem É que vai chegar Free to Play Né? E pra várias plataformas aí E a data de lançamento Segundo os vazamentos Dos Lineker É já no início De 2023 Até março Por ali Né? É... Acreditam Que será já O seu lançamento Ou seja Em outubro a gente tem O lançamento Do MW2 E já até março Já tem aí É... O lançamento Desse Free to Play E até final do ano O Warzone 2 Chegando também, mano Então a franquia Como eu disse Não para de crescer Então o que ele vai ter Ligação aí Com o MW2 Esse novo COD Tarkov Ele vai ter aí A continuação É... Do modo campanha Vamos dizer assim Vai ter outros É... Outra situação De outros personagens Alguma coisa assim Mas vai ser ligados aí A campanha do MW2 Com esse novo É... Scribful.tarkov Ah... Com esse novo COD Se é que vocês me entenderam Então vai ser Basicamente isso E os caras Se der certo isso aí Meus amigos Vai ser muito louco Porque a galera Que tá... Tem muita gente curtindo aí A pegada mais tática, né? De jogos mais realista Não aquela correria De 300 tiros no maluco E o maluco não morre E o maluco vira um mortal E o maluco é um androide E ele atira de novo Sim E tem uma galera Que tá curtindo demais aí É um estilo diferente, né? É uma pegada mais tática A gente aqui no canal Também tá trazendo Vários jogos mais táticos aí É... Vou deixar aí Algum link ou outro Pra vocês E manos Vai ser muito top Se isso der certo, né? E esperamos Que esses rumores E vazamentos Sejam aí É... É... Concretizados Vamos dizer assim Eu acredito que sim Porque esses... Esses... Lineakers É... Os caras são bem Respeitados aí Na... Na... Comunidade de COD E eles sempre acertam aí Os seus vazamentos, né? As notícias que eles trazem Sempre se concretizam Então, mano Vai ser muito louco Então, vamos esperar 2023 aí Pra mais notícias assim Pancada E vamos torcer Pra que Seja um jogão Top aí Na pegada Tática aí E vamos Aguardar Lembrando que A gente conferiu A gameplay aí Do... Do... Novo COD Ele tem alguma pegada Já mais tática Do MW2 aí Né? Então os caras Querem trazer isso Mais Cada vez mais E sendo free to play Vocês imaginam O tamanho do público Que vai alcançar Como fez O... O Airzone Né? É... Por ser free to play Apesar que ele Bem no início aí Bem mal otimizado E tal Porém alcançou Um público gigantesco E a... A ideia é essa É buscar um público Gigante E... E... Fazer acontecer aí E os caras Vão lucrar aí Com as microtransações Que tá na moda aí, né? Vários jogos aí É... Por exemplo Tivemos o PUBG aí Que virou free to play Então com microtransações Então isso tá... A moda tá pegando Johnson, mas é a parte Dos hackers e etc e tal Que jogos free to play Enchem de hack E não sei o que Não sei o que Cara, hacker Existe aí Não é só em jogos Free to play Logicamente Tem jogos pagos Obviamente Que a facilidade Da galera A importância Que eles Dão Em um jogo Que eu vou pagar Eu não vou sacanear Entendeu? Alguns pensamentos assim Mas tem muita gente aí Que... Que acaba Tentando trapacear De uma maneira ou outra Mas enfim galera É isso o vídeo Que eu queria Que eles Queria tá trazendo pra vocês Espero que vocês tenham curtido Eu quero a opinião de vocês aí O que vocês acharam Dessa notícia também E ficaram ansiosos Não curtiram Vamos ver o que que Vai rolar aí Então mais novidades A gente vai tá trazendo aí No canal também Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um abraço E... Fui E... É! We gotta roll. Shadow One, Ghost, visual of flares coming from the ring! Do you want to push your fire, Salva? Ghost, they're cycling this ship. They're gonna launch that missile! It's First Stage! There's no time! All shadows, all shadows, missile is on the helipad!